sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal e no vídeo de hoje seu gol de pote trazendo aí lançamento nova plataforma de trader quantitativo aí com o rendimento aí de 30 por cento ao dia isso mesmo galerinha então para você começar a ganhar dinheiro aqui na lei é legend rating isso mesmo legend rate perdoe meu inglês você vai fazer um depósito aí a partir de sete dólares água de pote minha carteira não faz retiradas né de sete dólares não tem problema galerinha você pode estar mandando aí ó para ativar o seu vip um é o valor inicial de sete dólares até 77 mas o seu gol de pote vai mostrar tudinho para você aí no decorrer do vídeo clicando no link da descrição você é direcionado para a página de cadastro onde você vai se cadastrar tá com o e-mail senha e uma senha de saque e essa parte aí é bem simples né nós não precisamos nos alongar muito você vai cair aqui ó nessa dashboard principal após fazer o seu cadastro olha aí ó tá e deixa eu vou te pode fechar aqui o site é bacaninha está funcionando já fiz o meu depósito e vou mostrar tudo para você agora como ativar sua conta ativar o seu plano vip aí e começar a ganhar dinheiro online dentro da legend rating ok para você fazer o depósito é simples você vai clicar aqui em recarga olha só galerinha clicou em recarga vai selecionar aqui ó quatro opções de moedas diferentes eu fiz aqui ó aqui ó pela usdt rede TRC20 tá mas você pode ativar com TRX com usdt BEP20 ou com BNB tá você pode você clica aqui ó em cima da moeda selecionada vai gerar aqui uma carteira tá eu fiz a minha ativação galerinha utilizando a minha carteira da falsa e porque eu enviei para cá sete dólares mas como eu falei vamos colocar aí ó um mínimo de depósito a partir de 10 dólares porque você consegue fazer ativação por qualquer carteira binance by bit Brasil Bitcoin é por todas as as corretoras você vai conseguir fazer sua ativação copia a carteira aqui no caso usdt verifique sempre a rede Ok galerinha isso aqui é um detalhe que muita gente tropeça quando tá começando aí no mundo das criptomoedas mandou para rede errada você perde o dinheiro tá então copia aí a carteira usdt rede TRC20 envia para cá o montante inicial de 10 dólares tá ou mais aguarda três minutinhos e aí você clica aqui ó recarga completo precisa galera precisa clicar em recarga completa para o site reconhecer o seu depósito Ok fez isso o teu saldo está na plataforma é só começar a ganhar dinheiro bom aqui ó na página inicial nós temos área de retirada área para convidar amigos você vai clicar aqui ó invite aqui amigos olha você vai ter aqui acesso ao seu link de indicação onde você pode enviar para os seus amigos em todas as redes sociais ou galerinha convida seus amigos para ganhar dinheiro junto com você a mais abaixo nós temos a área de retirada tá que nós vamos testar daqui a pouquinho nós temos aqui o download do APK deles tá você que se você dá a opção por tem preferência pelo para usar o Android você pode baixar aí o APK deles nós temos aqui embaixo ó aqui é um aqui um gráfico que porcentagem das moedas tá nós temos aqui ó na parte é inferior do site área da parte página principal aqui tá da home nós temos aqui a área VIP a área de quantização tá eu já estou como VIP um porque porque ao fazer o depósito já ativou o meu nível VIP Ok já estou como VIP um VIP um é o que olha aí ó inicial de 7 dólares é como eu falei aqui ó mínimo tá você pode colocar 10 15 20 até 77 dólares você vai estar aqui ó como VIP um ganhando aí a 30 por cento de rendimento diário Ok galerinha VIP 2 a partir de 78 a partir de 78 dólares de depósito você já passa a ganhar aqui 31 por cento ao dia VIP 3 e assim progressivamente vale lembrar galerinha que todo investimento online tem risco tá não é necessário fazer loucuras colocar muita grana dentro das plataformas de alta rentabilidade achando que vai ficar rico do dia para noite não é assim nós aqui seguimos uma estratégia eu vou retirando lucros de outras plataformas fazendo aporte em novas plataformas e sigo isso fazendo isso diariamente tá se você quer aprender não quer fazer sozinho quer aprender nossa estratégia você encontra aí no nossos vídeos o link do nosso grupo privado pede para entrar lá dentro do nosso grupo que eu consigo te dar as dicas ali para facilitar sua vida Ok clicar aqui ó em start quantização ele vai iniciar Olha aí ó start quantização a inteligência artificial está trabalhando para gente aqui automático olha tá trabalhando aqui para gente de forma independente não tem como a gente interferir e pronto ali já ganhei aqui ó dois dólares e cinco centavos ou seja depositei sete dólares e já ganhei dois dólares tá nós temos aqui na parte inferior ainda do site continuando nós temos aqui ó a o atalho para pegar o link de indicação tá galerinha e nós temos aqui o menu geral onde nós podemos aí ó ter acesso aos atalhos para facilitar nossa vida veja bem depositei sete dólares tenho aqui um total aqui de nove dólares e cinco centavos tá agora nós vamos aprender fazer a retirada como eu vou fazer isso eu vou copiar minha carteira que está conectada aqui ó na blockchain da tron tá essa aqui é a minha carteira e aqui eu tenho todas as movimentações delas dela ao vivo olha deixa eu atualizar minha carteira última movimentação aí é 16 horas atrás volto na plataforma Legend rate e vou clicar aqui galerinha em o it draw olha só que facinho eu tenho aqui o saldo em dólar nós vamos sacar em usdt rede trc20 ou bep20 olha tá como a minha carteira é usdt trc20 eu coloco aqui o valor ó é quantidade para processar deixa eu ver aqui e aqui ó eu tenho aqui dois dólares e cinco centavos vou colocar aqui embaixo ó quanto eu vou colocar dois dólares ponto zero cinco cento dois dólares vírgula zero cinco centavos tá galerinha o mínimo é dois então coloca aí o centavinho que já facilita vou colar o endereço da carteira vou digitar minha senha de retirada aquela que eu criei quando me cadastrei no site e vou clicar em confirma olha bem simples bem rápido o it draw feito com sucesso tá aqui na legenda de trade pagamento aí de 30 por cento ao dia agora vamos descobrir se eu recebi né era 16 horas a última movimentação 16 horas anos atrás e olha aí ó a 10 segundos está aqui a quantidade recebida na minha carteira olha só na minha carteira quantidade recebida de dois dólares e cinco centavos então para da forma pagando aí no instantâneo legend rating 30 por cento de rentabilidade diária depósito em várias criptomoedas mas o saque é em usdt fica atento a isso link de cadastro você encontra aí ó na descrição do vídeo vem com o seu gol de pote vamos ganhar dinheiro mudar de vida e ser feliz galera em todos com deus e até o próximo vídeo